Salve meus queridos Zezinhos, tudo beleza com vocês? Aqui quem tá falando é o Zé e sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui dentro do canal 2.0 AniRap acabou de postar música nova e é sobre o Satorinho, nosso querido Gojo, Satoru Gojo o mais forte E aproveitando já o rolê, tem uma que ele lançou anteriormente que eu não trouxe, né, que é sobre o Assassin's Creed Não é um jogo que eu fico hypado pra jogar, eu particularmente, os que eu joguei, não gostei Porque não é muito a minha vibe, mas a história, a galera me falou muito, que é muito boa É a história em si, dependendo do jogo, tem jogo que é uma bosta Falaram que tem jogo que não tem nada a ver com Assassin's Creed, aí agora trouxe esse Assassin's Creed que tem a ver Mano, eu não entendo, a lore, se alguém puder me explicar melhor aí nos comentários, ajuda muito Então, meus queridos, vem colando com nós, se inscreve, deixa o like, ativa o sininho, compartilha, venha fazer parte aqui da vila, meu velho Vem colando com nós, segue a gente aqui no Instagram também, tamo rumo aí pra bater 5k, velho Então eu conto com você, muita coisa vai estar sendo colocada lá, muito desabafo, coisas aqui que eu fico mostrando Mano, é só lá, tá? Então segue a gente, fechou? Demorou? Então vambora, vamo lá AniRap Deixa eu ligar a legenda aqui, 1, 2, 3, Satoru Gojo, vai! Chamada em Shibuya pra resolver um caso, olha quem tá aqui, trouxe a gangue junto Eu tô com pressa, tá de brincadeira, vocês não se tocam ou será que são burros? Primeiro você, primeiro você vai morrer esmagada, presa nos destroços Pausa, 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 volta, volta Da última vez que veio um som só com AniRap falando desse jeito aqui Foi um puta soco na cara, viu? Foi muito foda Se eu não me engano, foi a do Draken Né? Olha a ironia Né? Um dos animes que eu não quero nem ver de perto Foi uma das músicas mais incríveis Que o AniRap fez Que foi aquela, que na verdade foi ela que me fez querer ler o mangá Aí, nossa, arrependimento, matasse, mas enfim Cara, ó, vai vim Gostei, gostei, play Chamada em Shibuya pra resolver um caso, olha quem tá aqui, trouxe a gangue junto Eu tô com pressa, tá de brincadeira, vocês não se tocam ou será que são burros? Primeiro você, primeiro você vai morrer esmagada, presa nos destroços Agora que o peso morto já tá fora, fala pra mim A gotinha É a mesma voz, é o mesmo rosto Mas sei que não é tu Não devia ter topado nesse corpo Eu vou ser lápis, não tô revoltado Mas acho que tá na hora de você cortar E eu te falo a sério, você tá de brincadeira Por quanto tempo eu pretendo deixar ele te controlar? Toma cuidado Recomendo que segure com os dois braços Até porque agora o corpo tá cansado Comece a rezar Pois hoje eu sairei E acredite, vou fazer questão de lembrar da cara feia de cada um de vocês Quando perguntarem quem é o feiticeiro mais forte Fala que essa cara é o colchão Tá todo mundo já Então que os pedaços dele é foda, tá? O feiticeiro mais soldado do mundo Satoru Gojo Com os olhos vendados Veja a invencidão Para o beat fala Que eu sou debochado Porque o seu poder ou custa Eu sou Eu sou O feiticeiro mais soldado do mundo Satoru Gojo Eu sairei Isso não tem como negar Bicho é foda E aí Você morre aqui Com as suas últimas palavras Calma, espera um instante O meu não te vejo há muito tempo Você mudou bastante O cara que fugiu do Itador e com o rapinho Muitas plantas tá se achando fedal A inflação vem no santo Vou te matar Fala sério Soco na baixa bola Eu acho que não Muitas plantas tá se achando Que a gente se inventa Comida com o dia que o que é feio a morrer Você acha mesmo que tem alguma chance Eu tenho certeza Eu vou vencer Faz o rosto Vê cinco Desses Oh bagulho, mano Oh bicho fido E ele atira que nem o Yusuke, mano Faz pra mim de novo Pode ter certeza A segunda vez ainda não deu certo Vamos pra terceira Vamos pra terceira Exploração Depressão Isso só pode ser brincadeira O meu zímo de segundo já foi o suficiente Pra uma expansão de domínio Prevalência nessa mente No amigo no coração Cortando o que você já entende Que se não chama de uma haraga Pra venha passar Você fala muita merda Também tá passando Caraca, a edição, velho Nem preciso falar, né? Caraí Verdade, né? E te esquecer Quando perguntarem quem é o feiticeiro mais sorte Fala que é Satoru Gojó Satoru Gojó Gojó Satoru Gojó Gojó O mais sorte e mais arrogante Eu sou Eu sou Eu sou Quem sou O feiticeiro é só todo mundo Satoru Gojó Os olhos vendados Tem que estar preparado Eu sou Eu sou Eu sou Eu sou Eu sou O beat Isso aqui é foda Satoru Gojó E acabou, mano Pausa Sobrou aqui o finalzinho Deixa eu colocar aqui Tem nada na legendinha Deixa eu ver aqui Aqui Irlã Eu quero dar moral aqui Irlã Derek Que legenda sensacional, irmão Parabéns Cara Primeiramente Eu conheci ali Eu consegui conversar, né Diretamente Bater um papo Com o Nrap Moleque foda do caramba Puta que lá Além de talento Demais que ele tem É gente boa Mano Conversa que é uma beleza Cara, sensacional Todo sucesso do mundo Pra você, mano E pra todo mundo da URT Agora Falando aqui do conjunto total Mano Que música foda Entra meio que na vibe Realmente de Satoru Gojó De achar E de se ali Falar Eu sou muito foda Tal Eu tô me achando Cara Chegou, né Colocou o final Realmente Que ele morreu Né Eu acho que O autor Vai ter que ter Realmente culhão Pra deixar ele morto No caso De Jujutsu Era pro Itadori morrer Ele já regou Né Ele não deixou O Itadori morrer Agora tem essa do Gojó Ele vai regar de novo Faça ideia Mas Que trabalho foda Anihap Parabéns, mano Cada dia tá cantando mais Você tá mostrando realmente mais O que você domina A edição da equipe ali Que trabalha com o RT Que trabalha na Sena Geek Tem mais o que ficar falando De ficar todo vídeo falando Tá muito bom Tá muito louco Tá muito louco Só se tiver algo Extraordinário Que a gente Caralho Fica Tipo uma novidade Porque isso aqui é magnífico Tá Já é Uma animação Musical ali Já é Animação de De mangá Tá foda Parabéns de verdade Parabéns a quem maxilizou Parabéns a quem fez O beatzinho Cara Parabéns a todos os envolvidos Vocês são foda Tô gata Tô gata Tô gata Tô gata Tô gata Ui Agora Agora vamos para Assassin's Creed Mirage Bazin A justiça Nunca entendi Tipo Quem Se o protagonista É o mesmo Se a história É contínua Se não é Se cada Assassin's Creed É um Igual Final Fantasy Tá ligado Tem o Final Fantasy 7 Aí depois vê o 8 Que pra mim Nossa É o que mais me pega Tem o 9 Mas cada um é um jogo Né Não tem uma Você não tem que jogar um Pra atender o outro Né Eu não sei se o Assassin's Creed É sim Porque já falaram Que tem um que é pirata O outro que é Da época do dinossauro Não Não é Não é Falaram que tem vários tipos Né De Assassin's Creed E Qual é a diferença Eu não Eu tenho que Eu não consigo entender O que eu sei é Eu joguei Dois Não Foi dois Eu joguei um no PS3 E esse do PS3 Ele usava realmente A capa branca Acho que eu não me engano Era Brotherhood Era alguma coisa assim o nome Tá Não me chamou atenção Não foi o jogo Que eu Nossa Quem acabou zerando Foi meu pai Pra você ter uma ideia Eu mesmo Desisti Do bagulho Talvez na época Eu não joguei direito Como jogos aí A gente trouxe em live E eu acabei Amando De paixão Depois que eu trouxe de novo Pode ser Mas não é um tipo de jogo Que me atiça A ficar jogando Né Mas vamos entender a história Quem puder me explicar direitinho Aí por favor Ia ser ó Uma maravilha Tá Simbora meu querido Ali Rap Mostra pra nós Mano Bazin Quem é Bazin Dois Três Vai Ai Ai Mas já Comece E vejo E vejo o que acontece Na sua visão Vejo a mudar A pessoa que na sua cabeça Você mais conhece Visões perseguem Loucura Miragei Pesadelos Entender Assombrado Mas quero lutar Pela liberdade Ilusão Trabalha o futuro Através da irmandade O coração Tão perdido Quanto eu Nas suas densidades A ordem Está viva Desde os primórdios Da humanidade A escuridão Então surge a luz de verdade Então Mantenha a espada Longe dos inocentes Mas como se soubessem O que eu sacrifiquei Ocrui pra laminar Bota pra ser usada Ao meu favor Pelo credo assassino Jurei provar meu valor Salto de pé Diretamente pra glória Escrevem nas linhas Rodando toda a história Eu tô a propriedade Atenção Mais uma pena Nesta manchada De vermelho Cara, essas partidinhas Me lembra da música Do meu seguro Não sei porquê Olha só Cara, a temática Eu não vou mentir pra você não Eu gosto dessa temática Meia arábia Ó Ó Ó Zani Raps Dói E eu sei que dói Mas sei que não sou o único A trilha esse caminho Despedaçado por destrói Eu sei que destrói Deixa a sua vida para trás Fazer das trevas virarem seu ninho Eu me perdi na escuridão Para que se faça luz E seja o fim dessa opressão Uma interrogação Sou quem era ou não Tantas dúvidas Perseguem minha mente Escondo medo no capuz Eu vou decumprir essa missão Então, então Como eu poderia entender O que eu preciso fazer Se eu ainda não consigo ver Só decida por esse sol Que você deseja ser Ela me disse ataque Rapidamente acabe Com isso logo que eu não Sou o primeiro Lilhando esse caminho Derramo minha dor no credo Da forma errada Justificando o que é certo Caramba, as ripas Tá muito foda A média Pô, essa parte ficou foda Ele é tipo um justiceiro Pela índole dentro O seu caminho Pra lembrar quem sou E de quem posso ser Olhos nas costas Viragem na visão Será lavado com o sangue Em suas mãos O responsável Eu sou O assassino O assassino Quem era antes Não é mais quem sou O assassino E a legenda Fica assim Ó Tá esse Esse preto Acabou Caralho Para aqui no Irlã Então Mano Puta Assim A música Sensacional Principalmente o refrão O refrãozinho Entrou Delícia Tá Ficou foda A história Eu não vou falar pra vocês Nossa Entendi perfeitamente Não Eu não entendi Porque Eu teria que escutar Mais umas três vezes Prestando atenção Ou só na legenda Ou só na letra Porque Minha cabeça vai divagando Velho Tipo A música vai batendo Tem hora que eu tô Aqui na vibe Aí quando eu lembro Eu falo Caralho Presta atenção na letra E você vai pegando Só pedaços Ele tá meio que Se vingando Não é vingando Ele tá meio que Pegando justiça Falando que Ah vou lavar o Todo mundo Sangue e tal Alguma coisa Deve ter acontecido com ele Ou com a Família dele Ou alguma coisa dele Aí ele vai lá E ele pula Eu sei que nesse jogo Tem muito parkour Ele é tipo um Prince of Persia Só que diferente Eu antes Eu sempre confundia Eu achava que Assassin's Creed Era Prince of Persia Só por causa Que tinha os pulos Eu juro pra você Mas não Aí depois eu fui Entendendo que tem diferença Como eu falei São jogos que eu Não pego pra jogar Tipo Eu não sinto vontade De pegar Mas Parece ser interessante Parece ter uma premissa Falaram que eu ia Gostar muito Do Assassin's Creed Um que é RPG Falaram que tem um Que é RPG Que é do jeito Que eu curto Talvez Eu possa ver Esse aí Mas do mesmo jeito Que eu falei Que eu ia Falaram que eu ia gostar Falaram também Que é um dos que mais Odiaram Né Eu não entendo Eu fiquei meio bugado Com Assassin's Creed Me esclareçam Por favor Anyrap Ficou foda Trabalho sensacional E que mais empresas Tragam Realmente A cena geek Pra fazer músicas Do jeito que a Roy Tá fazendo Com as Com Kai Faça com o Genshin Também Né Roy Faz aí Com o jogo novo Que vocês vão lançar Ou empresas Que vão lançar Homem-Aranha Vai Música do Homem-Aranha Investe Que o bagulho é foda Os caras mandam bem Pra caramba Isso aqui é um puta marketing Tá Nossa senhora Muito obrigado Pela presença De todo mundo E até o próximo vídeo É nóis Falou pra vocês Fui Música do Homem-Aranha